Música Olá amigos do canal Caps Lock, sejam bem-vindos a mais um Caps Vlog Esse segundo Caps Love Vlog que eu tô fazendo desse jeito meio diferente Em que eu tô de pé, eu não tô sentado na minha mesa Eu tô apenas experimentando algo diferente pra variar um pouco Eu provavelmente não vou fazer isso por muito mais tempo É apenas um jeito diferente de apresentar um vídeo E até porque o meu setup tá montado pra gravar algumas coisas que eu tô produzindo no momento de pé E é um pé no saco ficar mudando o setup inteiro pra mais baixo e mais alto Ajustar microfone, luz e câmera o tempo todo Então eu resolvi fazer esse vídeo nesse formato, como eu já fiz um outro no passado Apenas pra poder conversar com vocês sobre uma novidade que vai acontecer no canal E eu acho que é uma coisa que vocês vão gostar Desde que eu comecei o padrinho do canal Caps Lock A gente tem recebido um apoio incrível Acima de tudo que eu realmente podia imaginar que fosse viável E capaz de acontecer Eu tenho recebido esse apoio tremendo Esse carinho tremendo de vocês O padrinho do canal Caps Lock tem sido um sucesso absoluto Acima de todas as minhas expectativas E o objetivo desse padrinho Era me dar mais oportunidade, recursos e tempo Pra que eu pudesse investir em outros projetos Um desses projetos que eu queria poder investir Era fazer mais live streams no canal Mais live streams variadas e elaboradas Com mais projetos longos Eu realmente queria muito organizar uma agenda que me permitisse produzir mais live streams com consistência e frequência pra vocês E é isso que vai acontecer Eu recebi uma notícia do meu trabalho O meu trabalho fora do YouTube Em que no mês de julho eu vou estar de férias Infelizmente esse ano eu vou estar trabalhando durante a E3 E eu vou estar trabalhando Que provavelmente quando vocês viram esse vídeo a E3 até passou Mas eu estou trabalhando durante a E3 E eu provavelmente vou estar trabalhando durante a Brasil Game Show O que vai me impedir de poder ir ao evento Então as minhas férias foram agendadas Para o período de julho Então no período de julho eu estou meio que parado Sem ter muito o que fazer Eu tenho alguns projetos em mente que eu quero executar nesse tempo Eu quero viajar pra conversar com alguns amigos Tentar produzir alguma coisa com alguns amigos E eu também quero poder produzir mais em casa Eu quero utilizar esse tempo pra que ele seja produtivo Já que eu não tenho muito que eu possa planejar nas minhas férias Já que não fui eu que escolhi o período das minhas férias Eu quero pelo menos fazer um bom uso dela E é aqui que vocês entram Porque o projeto que eu escolhi pra essas férias do 2019 É que nós vamos fazer um Nuzlocke de Pokémon na Twitch Pra todo mundo ver Pra quem não conhece Um Nuzlocke é um formato especial de Let's Play de Pokémon Onde a ideia é que você joga um dos jogos da série de Pokémon Só que com uma série de desafios que deixam o jogo mais difíceis E a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o jogo E eu quero que essa escolha venha da comunidade Por isso eu separei três jogos de Pokémon Esses aqui E vocês vão votar em qual vocês querem ver o Nuzlocke sendo feito Nós temos o Pokémon Yellow, que foi o primeiro jogo de Pokémon que eu joguei e zerei na minha vida Nós temos Crystal e nós temos o Emerald Que são dois jogos de Pokémon que eu comecei a jogar e nunca zerei Então eu selecionei esses três jogos de Pokémon Pra que eles sejam votados por vocês E nós vamos fazer um Nuzlocke de um deles Se você não conhece o formato Eu vou explicar brevemente o que eu pretendo fazer com ele E por que eu escolhi fazer esse Let's Play na Twitch Junto com vocês durante o período de férias Com mais uma surpresa que eu vou falar no finalzinho Então acompanha pra você não perder Porque é uma informação muito, muito importante E que vai tornar esse evento um evento especial Aqui no canal Crips Lock com a ajuda de vocês Primeiro de tudo, a votação pra esses jogos Eu vou estar restringindo ela exclusivamente a dois grupos Os apoiadores do canal É três na verdade Os apoiadores do canal do Padrim O pessoal do grupo de fãs do Facebook E o pessoal do grupo de fãs do Discord Esses são os três lugares onde o link da votação será disponibilizado E se você quiser ter acesso à votação Você vai ter que participar de um desses três grupos Então o grupo do Facebook é aberto Você pode participar nele à vontade O Discord também é aberto Você pode participar nele à vontade E você pode também entrar pro Padrim do canal Crips Lock Caso você queira ter acesso E lá você também vai poder votar nesse jogo Que a gente vai utilizar Pro Nuzloc do canal Crips Lock São três caminhos que você tem Pra botar o seu voto E definir qual é o jogo E todos os três estão na descrição desse vídeo Caso você queira conhecer E eu sugiro que você tenha uma olhada Porque são duas comunidades fantásticas E o Padrim do canal Crips Lock Que tem apoiado e permitido que esse canal cresça Mais do que ele jamais cresceu na vida E eu sou eternamente grato por isso Agora falando do Nuzloc em si O que é isso? Que tipo de trabalho é esse? A ideia é zerar um jogo de Pokémon Do início até o fim Ou até você ter o primeiro Game Over completo A ideia é que o jogo segue algumas regras E eu ainda não defini exatamente Quais vão ser as regras especiais Que nós vamos aplicar nesse jogo E inclusive vocês podem colocar sugestões Nos comentários abaixo Caso vocês queiram A ideia é muito simples Você Se um Pokémon seu Chegar a zero de vida O Fenty Ele desmaiar Você não pode reviver ele Você tem que guardar ele Ou você tem que liberar ele Essencialmente o Pokémon morre Ele tem uma vida Morreu Tá fora Outra regra muito comum em Nuzloc O primeiro Pokémon que você encontra Numa rota É o único Pokémon que você está autorizado A capturar Se você perder Perdeu Não tem mais pra onde correr Então você só pode capturar O primeiro Pokémon que você encontra Em cada rota E esse é o seu time Até o final Não tem pra onde correr Existem algumas variantes do tipo Você não pode pegar Pokémons de troca Com outros jogadores Mas você pode aceitar Pokémons Dados a você por NPCs Ou então você não pode utilizar Nenhum Pokémon dado a você por um NPC A única forma que você pode acessar É que tem alguns Pokémons Que você só pode evoluir Se você trocar eles dentro do jogo Então você pode ter acesso A forma evoluída dele Mas você não pode ter acesso A um Pokémon que foi dado a você Por uma outra pessoa Ou por um NPC São regras assim Então ele deixa o jogo mais difícil Mais desafiador Você é obrigado a dar um apelido Pra cada Pokémon É uma coisa que eu quero fazer Junto com o chat Na Twitch E a ideia é Zerar um jogo de Pokémon Da forma mais Escrota E besta possível Bem que a Slok mesmo Aí eu queria poder fazer isso Junto com vocês Eu acho que vai ser Um projeto divertido E tem ainda Um extra Que eu quero colocar em cima Que também é motivo desse vídeo Eu não sei quantos episódios A gente vai fazer Do Slok De Pokémon Eu pretendo Gravar ele todo Entregar ele Pra equipe de editores Do canal E eles serão reeditados E postados No canal Caps Lock Posteriormente Com uma série Pra o pessoal Poder assistir eles Em blocos menores Mas eu não sei Quantas lives Eu vou levar Pra zerar o jogo Ou pra dar Game Over Porque se você perder Todos os seus Pokémons É Game Over E você tem que começar Do zero É outra regra de Nuzloc Também É um jogo Muito mais desafiador Muito mais difícil Mas existe também um porém Durante a sessão Da live Toda e qualquer doação Que for feita Durante o período Da live de Nuzloc Elas serão acumuladas E ao final do Let's Play Seja ele terminado Em Vitória Ou ele seja Em Game Over Eu vou juntar Todos os valores De doação Que aparecerem Durante todas as lives De Nuzloc E eles serão 100% convertidos Em uma doação Para o Médico Sem Fronteiras É uma ONG que eu respeito muito Que eu gosto muito E eu acho que seria Uma coisa muito bacana De se fazer Então caso você tenha Interesse em apoiar O canal durante as lives Você pode fazer Uma doação de 1 real 5, 10 Não interessa Todo e qualquer centavo Que entrar na live Durante uma live De Nuzloc Eles serão acumulados E ao final do projeto Eu vou pegar Todo esse dinheiro E ele será doado Para o Médico Sem Fronteiras Assim como eu fiz No review do Sonic Mania Há um ano Há um tempo atrás Em que a gente recebeu Um patrocínio da Amino Para fazer uma propaganda No vídeo E aí eu doei Aquela doação Para o Médico Sem Fronteiras A gente vai fazer A mesma coisa Durante o Nuzloc Do canal Caps Lock Então será um Nuzloc De caridade Será uma live stream De caridade De múltiplos dias E a ideia é essa Mas A gente vai além Porque como eu disse Eu vou estar de férias Então eu vou ter Mais tempo livre em casa Para fazer vídeos E fazer lives E é um período Que eu estou me planejando Estou me organizando Para eu poder ser bem mais Produtivo para o canal E poder atacar Alguns projetos grandes Que eu tenho na gaveta Há muito tempo Que estava me faltando Tempo para produzir E eu vou conseguir Fazer eles agora E não vai ser a única live Que a gente vai fazer Eu quero poder fazer Algumas lives De outros jogos E projetos também E eu quero ter a oportunidade De zerar alguns jogos Menores Em lives Com vocês Uma das coisas Que eu estou considerando Nesse momento É zerar um jogo Da série Souls E nesse momento O meu objetivo Eu estou mirando Em Demon's Souls Eu acho que seria Muito divertido Eu não sei se eu vou ter tempo De zerar ele em live Com vocês Mas é um dos planos Outro plano Que também é uma opção Que está na mesa É começar um projeto Que eu anunciei Há um tempo atrás E que estava faltando tempo Para executar O Stream Megami Tensei Que está bem aqui Stream Megami Tensei Que é a ideia De zerar jogos De Steam Megami Tensei Ao vivo Em live No caso O Digital Devil Saga 1 E futuramente o 2 Esses seriam os dois primeiros Que entrariam para o projeto O Nocturne Está ali também Aguardando a vez dele Calma que a gente vai chegar lá Então eu tenho todos Esses projetos rolando De fazer lives grandes Fora lives menores Com mix de jogos Tem vários pequenos Joguinhos indies Lançamentos menores Que eu gostaria de fazer em live Eu tenho ali Um pacote De uns 40 jogos Lixão Da Steam Eu já tenho um episódio No canal sobre isso E eu queria poder fazer Mais sobre isso Poder mostrar para vocês Brincar com o chat Porque o chat vota os jogos E a gente joga os jogos Por 20 minutos Meia hora Jogos de 30 centavos Da Steam Mostrar o lixão Da Steam de novo E a ideia é brincar Com isso também É uma coisa que eu quero Fazer mais Então essas férias Que estão vindo Vai ser umas férias De trabalho Eu vou passar um tempo Fora de casa Eu quero viajar Para conversar E produzir conteúdo Com alguns amigos Mas eu também Vou estar em casa Por mais tempo Então eu quero poder Fazer esses projetos As nossas lives Se elas forem acontecer Conforme eu estou Planejando que elas aconteçam Elas serão em dias de semana E nos fins de semana Também Geralmente elas vão começar Por volta das nove da noite E eu devo fazer ali Talvez alguma coisa Começando às oito da noite Se for o caso Tipo abre a live um pouco mais cedo Para conversar com o pessoal E eventualmente Iniciar os jogos A partir das nove Eu sempre aviso das lives Na comunidade do canal Eu aviso no Twitter Eu aviso no Facebook Eu aviso no Discord Mais ou menos uma hora Antes de começar a live Se não um dia antes Então se você me acompanha Em qualquer mídia social Ou apenas acompanha o canal Você vai receber notificações Em múltiplos lugares De quando e aonde Você deve ir Para acompanhar essas lives A outra coisa Que eu estou planejando fazer Mas até o momento Eu ainda não tenho certeza Como é que eu vou fazer isso É um layout especial Para essa live De Nozlocke de Pokémon Porque eu quero poder Ter um pouco mais de interação Com vocês Mostrar os Pokémons do time Fazer alguma coisa Um pouco mais elaborada E diferente Então é uma coisa Que eu vou pedir para vocês Terem um pouco mais de paciência Comigo Porque eu ainda estou planejando Embora quando esse vídeo Estiver chegando ao ar Já vai estar mais ou menos Em cima da hora Mas eu vou estar ali pronto Para mostrar isso para vocês Então é um outro projeto Que está rolando no momento E essas coisas estão todas Acontecendo ao mesmo tempo É um projeto que eu estou Muito empolgado para fazer Eu estou feliz de poder fazer E eu quero que vocês Participem disso comigo Eu quero poder compartilhar Isso com vocês Porque eu realmente gostaria De poder fazer mais lives Mas não a custo De vídeos do canal Os reacts De Ilha de Ferro Vão continuar acontecendo Eu não sei se eu vou fazer reacts Da segunda temporada Eu concluí a primeira temporada Recentemente De gravar Os episódios vão ao ar Ao longo do tempo Eu pretendo colocar ali Talvez um a dois episódios Por mês Até acabar a primeira temporada Então tem bastante coisa Para rolar aí Eu não quero saturar O canal de Ilha de Ferro Eu não sei se a segunda temporada Vale a pena fazer o react Ou se a novidade já morreu Então eu vou acompanhar isso Com calma Sem me comprometer muito com nada Mas eu também estou precisando De tempo Para fazer alguns projetinhos Mais complexos De outros vídeos Os novos quadros do canal Estão em produção No momento O depois do hype E os melhores e piores jogos Clones de Mario Kart continuam Clones de Resident Evil continuam Por onde começar Ainda vai continuar Eu tenho alguns roteiros Sendo editados no momento E outros em produção E esse monte de coisa Só foi possível Graças ao apoio de vocês no Padrim Apenas porque vocês fizeram Esse apoio no Padrim É que me permitiu Alcançar esse nível De poder fazer tanta coisa nova E ainda assim Manter a raiz do canal Que são os videogames A minha agenda de trabalho Ela é muito complexa Ela é chata E é difícil de manejar Você vê Eu não consigo nem ter direito De escolher as minhas próprias férias De vez em quando Eu sou obrigado a cair Na escala do trabalho De onde ela me permite Então às vezes você é obrigado A cair com férias No meio do ano Quando na verdade O que eu queria Era tirar férias No período da BGS Para que eu pudesse ir na BGS Que é o período do ano Onde eu encontro a maior parte Dos meus amigos Que trabalham com o YouTube E infelizmente Esse ano eu acho Que eu não vou poder A mesma coisa com a E3 Eu adoraria estar em casa Para ver a E3 Mas eu vou estar num navio No meio do oceano Onde o YouTube não roda Porque a internet é uma merda Porque é um navio No meio do oceano Mas então Quando eu estiver em casa Eu quero poder aproveitar Isso com vocês Então a única coisa Que eu vou fazer de diferente No meu slot Eu acho que ninguém vai me culpar Por fazer isso É que eu faço questão De lutar quantas vezes Eu precisar Para capturar Pelo menos Uma Caterpie Porque eu preciso ter Uma Butterfree Eu acho que Eu não seria Um Nuzlocke de Pokémon No canal Caps Lock Se eu não tivesse Pelo menos Uma Butterfree No meu time Eu não sei se a minha Butterfree vai morrer Provavelmente vai Mas eu queria ter Pelo menos Uma Butterfree No meu time Então é uma coisa Que eu pretendo fazer E ah Por que você não faz Os jogos do 3DS Por que você não faz Os jogos mais modernos De Pokémon Eu ainda queria poder ficar Nos jogos que são Um pouco menos falados Todo mundo fala De FireRed Todo mundo fala De Yellow Do Yellow não Do Red Do Blue Os primeirões E os mais populares O Silver E o Gold E o Omega O Rubinho E tal Eu queria poder pegar Os jogos que são Um pouco menos falados Se faz algo um pouco Mais diferente E o Yellow É o primeiro Que eu zerei Então ele tem um significado Pessoal pra mim E o Cristal E o Esmeralda São aqueles que O pessoal fala Um pouco menos A respeito E eu acho que Eles seriam bacanas Por causa disso Sabe Não é uma coisa Tão popular Claro que eu poderia fazer Do X e do Y Do Sun and Moon Ou então Do Black and White Que eu sei que muita gente Ia gostar Porque tem muita gente Que gosta da história Desses jogos Mas eu queria poder Voltar um pouquinho Ao básico E fazer sobre Um desses três jogos Eu acho que é um pouquinho Mais caps lock Se eu fizer dessa forma Então eu espero Que vocês curtam a ideia Eu espero que seja Do interesse de vocês E de novo Acompanhe o canal Caps Lock Nas suas mídias sociais E deixe nos comentários Abaixo Sugestões Ideias De jogos Que vocês gostariam De ver zerados Em live Um dos jogos Que eu tenho certeza Absoluta Que eu vou zerar Em live É o Metal Wolf Chaos XD Que é um jogo Que eu faço questão De zerar em live Até porque ele não é muito longo Entre outros E existem tantos outros projetos Que eu quero produzir No momento E vídeos Que eu estou produzindo Para o momento Ainda para o futuro As cenas Eu acabei de comprar Material novo Graças ao Padrim Eu consegui comprar Material novo Agora eu tenho Uma tela verde E uma tela azul Que eu estava precisando Para poder gravar Certas coisas Por exemplo Pode parecer uma bobagem Mas isso aqui É um prop Que eu comprei Para o vídeo De Devil May Cry 5 Eu vou deixar vocês imaginarem Por que Fazer um pouco de suspense Mas eu queria Mas eu queria fazer esse vídeo Um vídeo breve Rapidinho Apenas para anunciar isso Nós vamos ter Um Nuzlocke De Pokémon No canal Caps Lock Para você votar Em qual jogo Você acha que deveria jogar São esses os 3 lugares Um link Que será enviado Para o e-mail De todo mundo Que participa do Padrim Você vai encontrar Um thread Lá no grupo Do Facebook Onde você pode votar Tem um link Para votação lá E esse mesmo link Também está sendo enviado Para o Discord Do canal Caps Lock Onde lá você também Vai encontrar A possibilidade De votar Em qual jogo Você gostaria de ver Sendo jogado No Nuzlocke Do canal Caps Lock E sugestões De regras especiais Ou coisas especiais Que você acha Que deveriam ser feitas Coloquem nos comentários Abaixo Porque eu vou levar Em consideração tudo Eu gostaria muito Que esse projeto Essa ideia Fosse tão de vocês Quanto minha Eu acho que é um projeto Que a gente pode fazer juntos Eu acho que seria muito divertido Para todos nós Participar dessa forma E claro Para mim O ponto mais importante Disso tudo É que Lembrando Toda e qualquer doação Que foi executada Durante as lives De Nuzlocke De Pokémon No canal Caps Lock Serão convertidos Ao final do Let's Play Em uma doação maciça Para o Médicos Sem Fronteiras Como a gente já fez no passado Será feito de novo E eu quero que esse seja O carro-chave desse projeto Eu não tenho parceria oficial Com o Médicos Sem Fronteiras Eles não me endossam Aí eu não tenho Nenhuma conexão Com a ONG De forma alguma É apenas uma ONG Que eu respeito E que eu acho Que faz um trabalho Muito bacana E muito sério E eu gostaria De poder apoiá-la Em alguma forma Aí eu acho Que essa é uma forma É um lugar seguro Para onde encaminhar Uma grande soma De dinheiro Sabendo que ela Será bem aplicada Então eu queria poder Abrir esse caminho Para você poder fazer Participar dessa brincadeira Toda E entrar no circuito E poder Interagir com a gente Então eu vou me encerrando Por aqui É um vlogzinho curto Apenas para avisar Todos esses projetos novos Estão acontecendo Ah, me deixe saber também Se vocês gostaram Dessa ideia De fazer vlog em pé Eu sei que o microfone O microfone está bem aqui Ele está aparecendo Aqui no cano da tela Então quando eu me movo Dá uma variantezinha No áudio Eu ainda estou aprendendo A me posicionar melhor Mas a gente vai aprendendo Juntos com esse tipo de coisa Porque aqui no canal Que é Psiloc A gente desenvolve Tecnologias novas Em velocidades impressionantes O tempo todo Então até o nosso próximo encontro Eu espero que esse vídeo Seja interessante E útil para vocês De alguma forma Mais uma vez Muito obrigado Pela oportunidade Que vocês me dão De produzir conteúdo Para divertir vocês Eu agradeço muito Pelo carinho Pelo apoio Agradeço eternamente Ao pessoal que fez O grupo do Facebook Ao pessoal que fez O grupo do Discord Eu gosto muito De poder acompanhar A comunidade de vocês Mesmo que eu não interaja Tanto quanto eu gostaria E eu também gostaria De agradecer muito Ao pessoal do Padrim Que torna isso tudo Cada vez mais possível Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado pela confiança E pelo respeito E eu espero poder Devolver isso para vocês Em entretenimento E boas mensagens E boa diversão Até nosso próximo encontro O meu nome é Araújo E isso é o canal Caps Lock E eu gostaria muito De ter todos vocês Aqui de novo No próximo vídeo Obrigado por assistir Mais um vídeo Aqui no canal Caps Lock Vídeos como esse São possíveis Apenas graças A generosidade Dos amigos Do canal Do Padrim Se você gosta Do nosso trabalho Considere visitar Padrim.com.br Barra Caps Lock E nos ajude A continuar crescendo Tchau 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 Tchau